Apenas um copo desse extrato que eu vou mostrar aqui para vocês aqui no Conseguir Salvar essa Rosa do Deserto Sejam bem-vindos, vocês estão no canal da Natura e Plantas para quem chegou agora Gente, aqui é uma rosa do deserto, já tem sete anos e ela foi atacada por fungos, pulgões, colchonilha então, gente, ela estava quase morta e eu consegui salvar com um extrato que eu vou mostrar aqui para vocês bem fácil que é riquíssimo em fósforo, potássio, cálcio então, gente, eu vou preparar o extrato de alho que é o extrato que eu vou colocar aqui na minha plantinha eu vou mostrar aqui como é fácil já consegui salvar muitas plantinhas de colchonilha, pulgões com esse extrato que eu vou mostrar aqui para vocês ela não tinha nem folha, nem flores também e agora já tem 27 dias ela já nasceu flores e também está cheia de folhagem nova as folhas estão bem verdinhas ela está uma planta bem saudável é um extrato que fortalece as raízes evita fungos e pragas e a planta fica desse jeito aqui bonitinha, saudável e ainda enche de flores e aqui eu vou mostrar para vocês como eu preparei muito fácil nós vamos precisar apenas do alho e também de água então, gente, vamos aqui comigo olha aqui, o caldex também já está bem saudável ele estava secando então a planta estava quase morta eu não queria cortar os galhos aí eu resolvi aplicar esse extrato para testar e deu muito certo então eu resolvi gravar esse vídeo se você gostou do vídeo aqui se você gostar se inscrevam aqui no canal e se você ativar o sininho você recebe meus vídeos gratuitamente tenho 5 dentes de alho agora eu vou cortar bem cortadinho porque se eu colocar o alho na terra no vaso ele vai nascer então tenho que cortar bem cortadinho em pequenos pedaços e vou colocar dentro da garrafa com 1 litro de água aqui eu vou colocar também juntamente com a casquinha a casca do alho pode ser o alho roxo também pode ser esse alho branco é muito bom mesmo então vamos aqui colocar dentro da garrafa pet é bom essa garrafinha transparente eu vou deixar por 24 horas num lugar que não tenha sol ficar na sombra e vou deixar a garrafa aberta para curtir bem com 24 horas a gente percebe que a água vai ficar assim um pouquinho amarela e agora eu vou acrescentar aqui os 5 dentes de alho e deixar curtindo quando passar as 24 horas aqui no caso aqui esse daqui já está preparado 24 horas esse extrato aqui gente é bom a gente colocar no horário que não tenha sol aqui eu vou colocar um copo para essa planta aqui nesse tamanho se for uma plantinha pequena meio copo já é o suficiente aqui eu repito com 15 dias até com 10 dias pode repetir e gente é uma explosão de flores olha como ela está aqui está bem se desenvolvendo porque ela estava quase morrendo mesmo então gente eu espero que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo quem gostou deixa o seu like e se inscrevam aqui no canal fiquem com Deus e até meu próximo vídeo